Sir Daniel Michael Black Dye Lewis, K.T. é um ator britânico, com dupla nacionalidade. Nascido e criado em Londres, filho de um poeta, e de uma atriz, destacou-se no palco do National Youth Theatre, antes de ser aceito na Bristol Old Vic Theatre Show, na qual estudou por três anos. Apesar de sua educação e formação tradicional no Bristol Old Vic, Daniel é conhecido por empregar a técnica de atuação conhecida como Método. Ele é um dos mais seletivos atores da indústria cinematográfica, tendo aparecido em apenas seis filmes desde 1998, com períodos de até cinco anos entre produções. Privado, Daniel raramente dá entrevistas, e faz poucas aparições públicas. Daniel Dye Lewis alternou entre teatro e cinema no começo da década de 1980, quando entrou para a Royal Sacspere Company. Interpretou Romeu em Romeu e Julieta e Fluta em Sonho de uma Noite de Verão, antes de aparecer no filme T-Bom-Ti de 1984. Seu primeiro papel aclamado pela crítica foi Mie Bautiful Andretti, ganhado o mais amplo reconhecimento público com a Romeu e Tia Viel. Assumiu então seu papel de ator principal em A Insustentável Leveza do Ser. Aclamado como um dos atores mais talentosos de sua geração, Dye Lewis ganhou vários prêmios, incluindo três prêmios Oscar de Melhor Ator por suas atuações em Me Left Tifoote, Terry Wimby Blod e Lincoln, sendo também indicado por Em Nome do Pai, Gangs of New York e Pantone Tread. Entre outros prêmios, ganhou também quatro BAFTA de Melhor Ator, três prêmios Scream Actors Guild e dois Globos de Ouro. Em 2012, a revista Timmy declarou Dye Lewis o ovo desgreateste actor. Por sua contribuição ao teatro, foi condecorado Cavaleiro em 2014 pelo príncipe William no Palácio de Buckingham. Dye Lewis nasceu em Londres, filho da atriz Jill Balcon e do poeta britânico laureado Cecil Dye Lewis. A mãe, de ascendência judia, é a filha de Sir Michael Balcon, que era o antigo chefe de Ealing Studios. Dois anos após o seu nascimento, em Londres, a família mudou-se para Cronzile, Drenwish, onde Daniel cresceu junto com a sua irmã mais velha, Tamazin Dye Lewis, que mais tarde se tornou numa cineasta de renome, documentalista e chefe de televisão. Cecil Dye Lewis tinha 53 anos no momento do nascimento do seu filho, e parecia ter pouco interesse nos seus filhos. Na sequência de frequentes problemas de saúde, morreu quando Daniel tinha 15 anos. Daniel não sentiu e lamentou a sua falta de emoção, e lamentou não ter sido mais íntimo de seu pai. Dye Lewis cursou escolas públicas, mas deixou as salas de aulas aos 13 anos. Logo conseguiu papel no drama Sundae Bloody Sundae, de John Schlesinger. Se apaixonou pelas artes dramáticas, e, dedicado, empenhou-se em aprender o máximo possível acerca do ofício. Tanto que só voltaria às telas 10 anos depois, quando já se considerava maduro, o suficiente para expor seu talento, e sua técnica. Até lá, procurou embasamento no teatro. Estudou com as melhores companhias britânicas, como a do Old Vic, e a Royal Sacspere Academy, onde foi bastante elogiado. Se não me permitissem atuar como válvula de escape, não haveria lugar para mim na sociedade, conta. Em 1981, ele estava de volta, com dois pequenos papéis nos filmes para a televisão Frosty Maia e Artemis 81. Seu primeiro filme relevante viria no ano seguinte, com o drama Gandhi, a respeito do líder pacifista indiano. Sua participação, porém, também é pequena. Fazia um garoto de rua chamado Colin. Seguiram-se papéis pequenos em filmes de pouca relevância, como Oman e Milestu Babilon, no qual interpretavam Ricasso que acompanhava seu amigo de infância, um operário, num exército da Primeira Guerra Mundial, e Thibauti, no qual contrassenou com Mel Gibson, Anton Yopkins e Leon Neison, e Mi Broter Jonathan, obscuro drama feito para a televisão. Para chamar a atenção, Dai Lewis precisava de um papel ao mesmo tempo difícil e chocante, que desafiasse a ele mesmo, e ao público. Sua grande chance viria com Mi Beltful Landretti, que tornaria seu nome, e o do diretor Stephen Frears famosos. O filme retrata a paixão entre um inglês e um árabe que, juntos, gerenciam uma lavanderia e enfrentam o preconceito da sociedade londrina. A profunda atuação de Dai Lewis causou rebuliço ainda maior na indústria cinematográfica americana, porque Mi Beltful Landretti, estreou em Nova York simultaneamente com outro filme seu, A Home It A Vieux, no qual interpreta um personagem completamente distinto. Ele encarna Cecil Vice, o aristocrático noivo da protagonista vivida por Helena Bonham Carter. Sua versatilidade simplesmente deixou-lhe o ódio estarrecida. Por ambos os papéis, a Associação de Críticos de Nova York lhe deu o prêmio de melhor ator coadjuvante barra secundário do ano. Dois anos depois, as expectativas que rodeavam Dai Lewis se confirmaram em outro filme de época. Tchung der Rabli Ligtines of Being, de Philippe Kaufmann. Passado na Tchecoslováquia da década de 1960, o filme abordava a estranha relação atriz de Dai Lewis, Juliette Binoche e Helena Olin, pouco antes da invasão russa na chamada Primavera de Praga. Também em 1988, Dai Lewis tentaria variar seu estilo na comédia Stars and Bars. Em 1989, o ator conseguiu o primeiro Oscar por seu tocante retrato de um homem com paralisia cerebral em Milev Tifootti. Esta era a única parte de seu corpo que ele conseguia controlar, e a utilizava habilmente para pintar e escrever. Ficou famosa a decisão de Dai Lewis de não sair da cadeira de rodas mesmo, quando não estava sendo filmado, para compreender ao máximo, o sofrimento de seu personagem inválido. Além do Oscar, seu sucesso no ano lhe rendeu um dividendo inesperado. O relacionamento com a atriz francesa Isabelle Adjani. A revista inglesa Empire o elegeu, em 1990, uma das 50 pessoas mais bonitas do planeta. Cinco anos depois, ele entraria na lista das 100 estrelas mais sexys do cinema, na lisonjeira décima primeira colocação. O namoro de cinco anos com a atriz gerou seu primeiro herdeiro, Gabriel Cani, nascido em abril de 1995. Mais tarde, Dai Lewis se envolveu com Rebeca Miller, filha do dramaturgo Arthur Miller, com quem está casado desde 1996. Este relacionamento lhe rendeu mais dois filhos. Ronan Dai Lewis e Cassel Black Dai Lewis. Depois de Meu Pé Esquerdo, Dai Lewis tornou-se requisitado para todo e qualquer papel dramático nos Estados Unidos e na Inglaterra. Seguindo no sentido contrário, ele fez questão de tornar-se ainda mais criterioso com a escolha de papéis. A pressão foi tão grande, que seu esperado retorno ao teatro, encenando Anlete com o National Theatre Inglês, foi abreviado quando, uma noite, ele foi embora no meio da peça devido a uma exaustão nervosa. Sumiu até 1992, quando num filme de ação. The Last of Timoicans, de Michelle Mann. Para viver um índio que protege a filha de um coronel britânico em meio à guerra franco-indígena, Dai Lewis malhou por mais de um ano, e ganhou um corpo invejável. Aos que duvidavam que um inglês, pudesse encarnar um nativo americano, Dai Lewis respondeu com seu típico processo de imersão. Ao longo dos meses de gravação, recusou cigarro industrializado, por exemplo. Fazia questão de enrolar seu próprio fumo, como os índios moicanos no século XVIII. Depois, Dai Lewis aceitou o convite do seu amigo Jim Seridan, que lhe havia garantido, o Oscar com o meu pé esquerdo, para estrelar seu novo filme, In Chinami of Tifater. Tratava-se de um drama, a respeito de um irlandês injustamente acusado de participar de um atentado terrorista do IRA. Repetindo a história, mais uma chuva de indicações a grandes prêmios se seguiu. Oscar, Globo de Ouro, BAFTA. O filme também alterou profundamente a percepção de Dai Lewis a respeito da Irlanda, a ponto de pedir cidadania irlandesa. No mesmo ano, o ator tentou mais um filme de época, com Intiage of Innocence, de Martin Scorsese. O resultado foi controverso, o que talvez explique porquê, a partir de então, ele tenha se tornado cada vez mais recluso. Seu próximo filme ocorreria apenas três anos depois, e provavelmente apenas, porque o longa-metragem, era baseado na mais famosa peça de seu sogro, Arthur Miller. Trata-se do drama As Bruxas de Salem, no qual sua exemplo amante, vivida por Winona Hider, lança um vilarejo americano do século XVII em uma histeria, inquisitiva ao afirmar que suas colegas são bruxas compactos com o demônio. O filme ficou aquém das expectativas da crítica, rendendo apenas uma indicação ao Oscar para Miller, pelo roteiro, e para Joan Allen, que interpretava a resignada esposa de Dye Lewis. O ator, porém, não se intimidou e retornou em 1997 com mais, um drama irlandês dirigido por Seridan. Chibok Ser, lhe rendendo mais uma indicação ao Globo de Ouro. Retornou aos cinemas convencido por Scorsese, Leonardo DiCaprio e Harvey Weinstein. Os três admitiram publicamente que atraíram Dye Lewis para Nova York sob falsos motivos apenas para convencê-lo, conjuntamente, de que deveria interpretar o açougueiro no épico Gangs of New York. Mal sabia o ator que o compromisso lhe exigiria quase um ano de trabalho ininterrupto, devido aos inúmeros problemas que a produção teve. E, por todo este tempo, Dye Lewis permaneceu utilizando, dentro e fora dos sets, o carregado sotaque do seu personagem. Além disso, também teve aulas com um açougueiro de verdade, para poder entender o ofício do seu personagem, o violento líder da gangue dos nativos, que disputa com a gangue dos irlandeses, o controle de uma parte de Nova York. O filme dividiu a opinião da crítica, mas houve um consenso geral, que indicava o trabalho de Dye Lewis como a melhor coisa de gangues de Nova York. Em Sangue Negro, no qual ele tem uma das melhores atuações, ele levou quatro anos para a preparação do personagem. Com este filme, Dye Lewis levou os prêmios Scream Actors Guild, BAFTA, Globo de Ouro, Oscar e muitos outros. Após receber o prêmio de melhor ator no Scream Actors Guild, ele o dedicou a Yacht e Lady Ger. Em fevereiro de 2013, ele tornou-se o primeiro a conquistar pela terceira vez, o Oscar de melhor ator por seu trabalho no filme Lincoln, de Steven Spielberg. Em 2017, atuou em Pantone Tread, dirigido por Pau Thomas Anderson. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.